O filme começa e somos apresentados a duas garotas do ensino médio chamadas Tomoko e Masami, que estão na casa de Tomoko para uma festa do pijama. Antes de se prepararem para dormir, as duas amigas conversam sobre uma fita de vídeo gravada por um menino em Izu. Esta fita supostamente amaldiçoa o espectador a morrer dentro de sete dias após receber um telefonema sinistro. Tomoko então confessa que na semana passada, ela e seus amigos assistiram a uma fita de vídeo incomum e posteriormente receberam um telefonema estranho. Ao ouvir isso, Masami liga os pontos e presume que Tomoko pode estar destinada a ter um destino trágico semelhante. Ao discutirem suas preocupações, elas recebem um telefonema inesperado que causa arrepios na espinha. Eles o pegam nervosamente e para seu alívio, é da mãe de Tomoko, que informa que ela chegará tarde em casa. Aliviada, Masami vai ao banheiro enquanto Tomoko vai buscar algumas bebidas. Durante esse momento, Tomoko testemunha a TV ligando-se misteriosamente. Ela imediatamente desliga e volta para a cozinha para tomar sua bebida. No entanto, em poucos instantes, ela sente alguém atrás dela. Ao se virar, ela é repentinamente atacada por uma presença invisível, levando a sua morte. Na próxima cena, somos apresentados à tia de Tomoko, Heiko Asakawa, uma jornalista que está conduzindo entrevistas com adolescentes. Uma das garotas relata o mesmo vídeo amaldiçoado e o subsequente telefonema assustador que prediz sua morte dentro de uma semana. Curiosa, Heiko pergunta se alguém realmente morreu como resultado dessa maldição. Em resposta, a garota revela que uma estudante do ensino médio e seu namorado foram tragicamente encontrados mortos em seu carro estacionado. Mais tarde, no escritório, Heiko verifica um artigo de jornal detalhando as mortes de um garoto de 19 anos e sua namorada de 17 anos no carro. Para obter mais informações sobre o caso, ela pede ao colega Okazaki que encontre o nome da escola de ensino médio frequentada pelo casal falecido. Naquela noite, Heiko recebe a trágica notícia do falecimento de sua sobrinha. Como resultado, ela e seu filho de 7 anos, Yoichi, comparecem ao funeral. Enquanto Heiko está ocupada conversando com os parentes, Yoichi sobe as escadas até o quarto de Tomoko e olha em volta. Ele está olhando para a TV quando sua mãe entra e o leva embora. Depois disso, Heiko vai conversar com os colegas de classe de Tomoko, com quem ela descobre que Tomoko e seus outros 3 amigos que assistiram ao vídeo amaldiçoado morreram misteriosamente ao mesmo tempo na mesma noite, com os rostos torcidos de puro terror. Heiko também descobre que Masami, a garota que esteve com Tomoko durante seu infeliz fim, sofreu um trauma grave e agora está hospitalizada. No dia seguinte, Heiko visita a casa de Tomoko e vai para o quarto dela. Ao olhar em volta, ela encontra o recibo de um álbum de fotos. No mesmo momento, a mãe de Tomoko entra com um rosto profundamente triste e conta como encontrou sua filha deitada sem vida no chão. Mais tarde, Heiko recupera as fotos reveladas do laboratório e descobre que Tomoko e seus três amigos fizeram uma viagem ao Izu Pacific Land Resort. Ao examinar as fotos, ela se depara com uma com os rostos desfocados e distorcidos. No mesmo dia, Heiko decide visitar o Izu Pacific Land Resort e verifica a casa de Campo B-4, onde os quatro amigos se hospedaram. Ela apresenta a foto para o recepcionista, perguntando se ele notou algo errado. Enquanto o recepcionista verifica os registros, o olhar de Heiko cai sobre uma fita sem rótulo. Ela leva para o quarto e passa na televisão. A fita apresenta cenas breves e perturbadoras que parecem não relacionadas, acompanhadas de sons dissonantes e termina com a imagem de um poço. Assim que a fita termina, Heiko testemunha uma aparição, mas não encontra ninguém quando se vira. Isso a assusta e ela está prestes a fugir, mas, ao mesmo tempo, ela recebe um telefonema que emite os sons estridentes da fita. Levando a sério a ameaça de morte, Heiko sai correndo da cabana com a fita na mão. Acreditando que sua vida agora está limitada a apenas uma semana, Heiko procura seu antigo marido psíquico, Ryuji Takayama, para obter assistência. Ela pede a ele para tirar uma foto dela, apenas para encontrar seu rosto desfocado na fotografia, fornecendo mais evidências da maldição que se abateu sobre ela. Apesar das reservas de Heiko, Ryuji assiste ao vídeo amaldiçoado e concorda em ajudá-la. Um dia depois, Heiko cria uma cópia da fita de vídeo para Ryuji conduzir uma análise mais completa. Depois de horas examinando a filmagem, eles descobrem uma mensagem enigmática falada em um dialeto de Oshima que se traduz como Brincar em Salmoura, goblins, sejam teus. Em um esforço para decifrar esse dialeto, os dois planejam viajar para Oshima no dia seguinte. Até então, Heiko leva o filho para a casa dos pais e passa a noite com ele. Naquela mesma noite, Ryuji contata Heiko e diz a ela que a mulher no vídeo é Yamamura Shizuko, que tragicamente se jogou em um vulcão há quatro décadas. Mais tarde, Heiko acorda no meio da noite apenas para ver a aparição deitada no colchão ao lado dela e desaparecendo em um instante. Só então, ela ouve um barulho e descobre Yoichi assistindo a fita. Isso a assusta e ela pergunta por que ele assistiu. Em resposta, Yoichi revela que Tomoko pediu que ele fizesse isso. No dia seguinte, Ryuji e Heiko embarcam para Oshima. Durante a jornada, Ryuji confessa que sentiu algo quando visitou a casa dela mais cedo que ele acredita ser o espírito de Tomoko. Ao chegar em Oshima, eles são apanhados por um homem chamado Hayatsu que os leva até sua pousada. Durante a viagem, Heiko se pergunta por que Shizuko cometeu o impensável e Ryuji explica que havia rumores de que ela era louca. De acordo com Ryuji, Shizuko ganhou fama generalizada na ilha por sua capacidade de prever uma erupção vulcânica. Depois de aprender sobre suas habilidades, um professor chamado Doutor Ikuma trouxe Shizuko a Tóquio para experimentação com o objetivo de provar a existência da percepção extra sensorial. Doutor Ikuma desaparece repentinamente após ser dispensado por sua universidade. Mas Ryuji duvida que ele ainda esteja vivo. Depois de um tempo, eles chegam à pousada, mas Ryuji sente algo estranho assim que entra. Ele abre a porta de um dos quartos e se depara com o mesmo espelho que apareceu no vídeo. Pouco depois, eles veem o irmão de Shizuko, Takashi. Heiko prontamente se aproxima dele, buscando informações sobre a filha de Shizuko, mas o velho diz que ela não tem filha. Mais tarde naquela noite, um funcionário do hotel se aproxima de Ryuji e Reiko e lhes entrega uma foto de Shizuko com o Doutor. Na manhã seguinte, Ryuji se aproxima de Takashi na praia e pergunta como era Shizuko. Em resposta, ele afirma que ela era estranha, já que costumava ficar sentada na praia o dia todo, olhando para o mar. Ryuji começa a questionar se Shizuko conseguia ler a mente das pessoas. Ao ouvir isso, Takashi ignora a pergunta e tenta sair, mas Ryuji admite que ele também tem uma habilidade semelhante. Ele pressiona ainda mais perguntando se Takashi foi quem espalhou o boato sobre as habilidades de Shizuko, mas este não quer falar sobre isso. O velho tenta sair, mas Ryuji o impede. Durante isso, ele tem uma visão, através da qual descobre que Shizuko, antes de sua morte, ganhou notoriedade após uma demonstração pública de sua habilidade psíquica, organizada pelo pesquisador Doutor Ikuma, com quem ela teve um caso. Ele também descobre que Takashi tentou ganhar dinheiro com as habilidades de Shizuko. Em meio a essas revelações, Heiko se junta a eles e também testemunha o flashback. Durante a demonstração, todos acreditaram que Shizuko não tinha nenhum poder e que ela os estava enganando mostrando alguns truques de mágica. Mas então, uma morte repentina entre os espectadores chocou a todos, levando-os a considerar Shizuko um monstro. Ao mesmo tempo, Shizuko viu sua filha, Sadako, e perguntou se ela havia feito isso. Aqui, Ryuji entende que Sadako pode matar pessoas apenas através do poder de seus pensamentos. E ela provavelmente fez isso porque não foi capaz de tolerar a multidão falando mal de sua mãe. Depois de saber de tudo isso, Heiko liga para Okazaki e pede que ele a ajude a encontrar o Doutor. Não muito tempo depois, Heiko recebe uma ligação de Okazaki que diz a ela que não há vestígios de nenhum deles. Ryuji acredita que o vídeo não é deste mundo e é a ira de Sadako. Ele afirma que Sadako lançou uma maldição sobre eles. Alguns momentos depois, um homem entra e informa que todas as balsas foram canceladas devido à aproximação de um tufão, deixando-os presos na ilha. Essa notícia deixa Heiko arrasada pensando que ela só tem mais um dia de vida e pode não ver seu filho novamente. Pouco tempo depois, Heiko percebe repentinamente que Ryuji nunca recebeu um telefonema depois de assistir ao vídeo amaldiçoado, como fez na cabana do Izu Pacific Land Resort. Ela compartilha esse detalhe com Ryuji, despertando algo em sua mente. E depois de muito pensar, ele teoriza que Sadako morreu no terreno onde fica agora o Izu Pacific Land Resort. E apenas as pessoas que assistem ao vídeo lá são mortas. Sentindo a urgência de sair para Izu Pacific, eles solicitam que Takashi os transporte até lá em seu barco. E felizmente, ele concorda. Assim que chegam lá, Ryuji compra alguns suprimentos necessários em uma loja local e eles partem em direção ao resort. No caminho, ele pergunta sobre quando Heiko assistiu ao vídeo, já que hoje é o prazo para que a maldição entre em vigor. Em resposta, ela diz a ele que eram cerca de 6h30 quando ela assistiu. Ao chegar ao destino, eles descobrem um poço selado no forro da cabine. Quando eles colocam as mãos no poço, eles têm outra visão, onde o doutor Ikuma ataca Sadako brutalmente, empurra-a para dentro do poço e a prende dentro. Depois disso, Ryuji e Heiko conseguem, de alguma forma, remover a tampa do poço e abri-lo. Ryuji se aventura lá dentro, onde encontra restos das unhas quebradas de Sadako nas paredes, indicando suas tentativas desesperadas de sair. Determinada, a dupla inicia o processo de drenagem do poço na esperança de localizar os restos mortais de Sadako. À medida que o relógio se aproxima das 7h, o medo da morte iminente toma conta de Heiko, fazendo-a desmaiar. Ryuji então sai do poço e a desperta de volta à consciência. Ele pede que ela desça até o poço e continue os esforços de drenagem, mas Heiko parece ter desistido. Como resultado, Ryuji a lembra de Yoichi, finalmente convencendo-a a prosseguir. Ao continuar o processo de drenagem, Heiko faz uma descoberta sombria. O cabelo de Sadako emerge do poço e em pouco tempo seu crânio surge na água. Pouco tempo depois, Ryuji percebe que o prazo expirou sem nenhum efeito adverso para Heiko. Isso os leva a acreditar que a maldição foi quebrada. Após esse evento, a polícia chega ao local e Ryuji leva Heiko de volta para sua casa. No dia seguinte, Ryuji está trabalhando em sua casa quando percebe um evento perturbador. Sua televisão liga misteriosamente, exibindo a imagem exibida no final da maldita fita de vídeo. O espírito vingativo de Sadako emerge do poço, avança em direção a Ryuji via TV e instila nele um terror que tira sua vida. Enquanto isso, Heiko, que está tentando entrar em contato com Ryuji durante o mesmo período, ouve seus gritos finais pelo telefone. Ela corre para a residência dele, mas o corpo já foi levado pelas autoridades. Ela então recupera a fita de vídeo antes de retornar. Perplexa com o fato de que a maldição parece ter desaparecido dela, mas não de Ryuji, Heiko pondera as razões por trás dessa disparidade. Em pouco tempo, o espírito de Ryuji aparece atrás dela e aponta para sua bolsa. Ela abre a sacola e descobre uma cópia da fita de vídeo original. Ela finalmente deduz que a maneira real de quebrar a maldição é copiar a fita e mostrá-la a outra pessoa dentro de sete dias, perpetuando assim a maldição em um ciclo sem fim. Com esse entendimento, Heiko, em uma tentativa desesperada de salvar seu filho, dirige até a casa de seu pai para mostrar-lhe a fita. Bom pessoal, espero que tenham gostado do vídeo de hoje e nos vemos no próximo. Tchau, 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 tchau.